A CIDADE NO BRASIL Você pode ajudar a gente? Eu não quero propaganda política na minha parte. Tá servindo para a Gilda agora? Essa mulher vai tirar uma boca do inferno, hein? Acabou a bagunça, a boca vergonha, a libertinagem. Todo mundo para casa agora. Se esse cara tiver de olho nesse bairro, a gente precisa saber. Agora quem manda aqui sou eu. Calma, calma, calma. Eu não vou embora, eu vou ficar aqui, eu vou me virar, eu sei me cuidar. Essa casa retribui violência com amor, com alegria. Uma curva fina de paradoxo, uma mulher do mercado não compra ilusões. A gente está vendo um momento super difícil. A gente precisa se proteger, a gente precisa eleger um candidato para tirar a gente dessa merda de vida que a gente dá. Tem que ser otimista, né? Vai dar tudo certo. É isso aí, vai passar, vai ficar tudo bem. A gente precisa se proteger. A gente precisa desampar de vida. Legenda Adriana Zanotto